Em Tapes, a loja por pouco é compra certa para a sua família. Roupas masculinas, femininas e toda linha infantil. Além do que há de melhor para você e sua casa. Venha conhecer nossa loja em Tapes, na Avenida Cisbrasil 552, no centro da cidade. Loja por pouco é simples ser feliz. A matança de cachorros está assustando os moradores do loteamento Wolf in Tapes. Conforme moradores, mais de 20 animais que estavam apresentando comportamento estranho apareceram mortos ou precisaram ser sacrificados devido no suposto envenenamento. Em conversa com nossa equipe, moradores relataram que até mesmo os animais presos em pátios também foram vítimas deste crime. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Tapes, que deverá apurar as causas da morte dos animais. Se comprovado o envenenamento, os responsáveis pelos crimes serão responsabilizados. A pena prevista em lei para quem for flagrado realizando este tipo de crime vai de três meses a um ano, além de multa.